Música Superior Tribunal de Justiça realiza audiência pública para debater importação e cultivo de canábis para uso medicinal. A audiência pública, utilização de substratos da canábis sativa cultivada em solo nacional para produção de medicamentos e sua disponibilização no âmbito do SUS, é resultado da discussão existente no STJ a respeito de um incidente de assunção de competência que tramita na primeira sessão e trata da possibilidade de importação e plantio de variedades de canábis com baixo teor de THC, que é um dos principais componentes ativos da planta para a produção de medicamentos e outros subprodutos com fins exclusivamente medicinais, farmacêuticos ou industriais. A audiência foi convocada pela ministra Regina Helena Costa, relatora do processo no STJ. É um tema que atinge a nós todos de uma maneira ou outra, quer porque somos sensíveis às questões de saúde pública, acho que a maioria das pessoas o é, os julgadores devem ser também, quer porque por vezes na nossa família nós temos pessoas que precisam dessa substância para tratamento de doenças várias, quer porque conhecemos, se não temos alguém na família, conhecemos, temos amigos, enfim, isso nos atinge de alguma maneira. Nós estamos muito limitados à controvérsia como ela foi posta, então ainda que possamos ter o desejo de falar outras coisas, de emitir outras opções, a ideia não é emitir juízos fora daquilo, o julgador está limitado às balizas em que a pretensão foi posta na ação judicial. Então nós vamos ter que nos fingir a isso, porque esse é o dever do magistrado. A audiência contou com a participação de 24 expositores, entre favoráveis e contrários à autorização, para abordar de acordo com suas experiências, aspectos científicos e técnicos sobre o tema. Temos um problema, que é o custo desse medicamento, e nós como defensores públicos assistimos são aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas extremamente pobres do nosso país, que não tem acesso a esse medicamento. Então nós entendemos o que? Que tanto a ilegalidade do cultivo da planta, como a sua indisponibilidade, é que aumentam o custo desse medicamento. São milhares de pessoas que buscam a defensoria todos os dias em busca do canabidiol. Antes de mais nada, é óbvio que o canabidiol tem os seus efeitos comprovados, não é necessário mais a gente buscar na literatura, mas não pode ser feito de qualquer jeito, sem controle. É temerário a gente liberar para pacientes, principalmente para jovens, crianças, com contaminantes como, por exemplo, o THC, que é extremamente danoso para o sistema, para todo o desenvolvimento cognitivo de uma criança e geralmente essa situação é irreversível. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, conduziu um dos painéis de debate e destacou a importância do tema da canabes para uso medicinal ser discutido no âmbito do judiciário. Hoje, comprovadamente, existe toda uma ciência em torno do uso da canabes para fins medicinais, então é muito importante que o STJ, como uma coxa da cidadania, um de vários recursos tratando desse tema, chegam diariamente, possa dar espaço para esse debate, qualificando esse debate e oferecendo possíveis alternativas para uma melhor compreensão sobre esse tema. A íntegra da audiência pública está disponível no canal do STJ no YouTube.